Aplausos Aplausos Everyone can pull that off man! Aplausos 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 A vida quer de se entregar, o viver. 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 Vou até onde eu consegui Deixo amanhã a gente sorrir Que o coração já quer descansar Não é a minha vida por tu olhar Não é a minha vida por tu olhar Não é a minha vida por tu olhar Não é a minha vida por tu olhar